Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, que é mais um vídeo testando loja online. Dessa vez eu testei a Shein, que é uma marca que vende de fora do país pra cá e muita gente me pediu pra testar as peças de moda plus size deles, se servia, se funcionava, se chegava direitinho e tal. Eu confesso que eu tava morrendo de medo de fazer esse vídeo, porque eu tenho muitas amigas que fizeram compras lá e que não chegaram e, enfim, complicado, né? Mas eu sei que é complexo, que vai de pessoa pra pessoa, vai de compra pra compra, vai da política da loja, mas eu fiz a compra pra vocês em abril e hoje eu vim aqui contar pra vocês porque ela acabou de chegar aqui em casa e eu fui taxada, gente. Eu fui taxada num valor maior do que o valor da compra. Enfim, bora começar esse vídeo? Acho que eu vou contar todo o rolê pra vocês e eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo testando lojas online, clica muito em gostei que é pra eu saber que você gosta e gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Pois bem, minha gente, eu tô com os dados todos aqui abertos no computador, por isso que eu posso olhar pra cá, vira e mexe, tá? Eu fiz a minha compra no dia 16 do 4 de 2019 e hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o dia 28 do 5 de 2019. Então tem aí um mês e poucos dias, né? Um mês e dez dias, vamos pôr assim, né? Um mês e oito dias, sei lá quanto que deu, porque eu sou de humana, gente, não sei fazer as contas direito. E eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças e deu um total de duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos. O dólar no dia tava mais ou menos a cotação, se eu não me engano, tá, gente? De uns quatro e quinze, o dólar pra você fazer compras e tal. Então a compra deu mais ou menos aí uns cinquenta, cinquenta e um dólares. A Receita Federal costuma taxar compras que deram mais do que cinquenta dólares. E como que eles sabem que a compra deu mais ou menos do que isso? Não sei, gente. Acho que eles pegam lá e falam, ah, esse pacote aqui tá grande, vão taxar ele que deve ser caro, entendeu? Alguma coisa assim. Eu sabia que eu tava sujeita a uma taxação, é, isso nunca foi uma questão pra mim, mas quando eu vi que a taxa foi maior do que o valor da compra, eu fiquei muito chateada, gente. Sabe quando você fala assim, gente, estou sendo violada por essa Receita Federal Brasil? Não sei de onde que tiraram isso. E aí eu mandei todo o comprovante, mandei tudo certinho, tipo, moço, minha compra nem deu isso, porque que a minha taxa é maior que a minha compra, moço? É uso pessoal, como assim? E não adiantou de nada, né, gente? O pedido foi indeferido, é, o rolê todo eu vou explicar pra vocês, ó. Dia quinze dos cinco desse ano, gente, foi mais ou menos um mês, né, que eu tinha feito a compra, um mês que eu tinha feito a compra, chegou aqui em casa uma carta, é, falando que eu fui taxada, né? E aí tinha todo o passo a passo, eu não tô com a carta aqui agora, não sei porquê, eu não guardei a carta, ou se eu guardei, eu guardei muito bem guardado, que nem eu achei, mas enfim, é, se eu encontrar, eu mostro lá nos stories do Instagram, é arroba Cinderela de Mentira, se você ainda não me segue. E aí falando que eu fui taxada, que eu tinha que fazer o passo a passo, entrar no site, fazer um cadastro, no site do Correio, mó trampo, mas assim, coisa burocrática chata, né? E aí eu entrei e falei, beleza, vamos pagar essa taxa. E a taxa, gente, foi de nada mais, nada menos que R$224,58. O imposto sobre a importação foi R$110,95, o ICMS, que é uma outra taxa, né, foi R$98,63 e mais R$15,00 de taxa de correio, que era o mais básico, que todo encomendo tá tendo mesmo, que já me avisaram isso. E cara, sabe quando dá aquele aperto no coração, que você fala, gente, não é possível que estão me taxando num valor maior do que eu paguei pelos produtos. Não é possível, Brasil? Mas eu falei, em nome do jornalismo, vou ter que pagar isso, né? Claro que eu tentei recorrer, tem como você recorrer, eu mandei todas as notas, mandei tudo certinho, falei, moço, pelo amor de Deus, minha compra deu menos do que isso, ajuda aí nós, não adiantou de nada, foi indeferido, tive que pagar a taxa, e hoje, dia 28 do 5, a compra chegou até mim. Ah, gente, e eu paguei a taxa no dia 23 do 5, tá? Tá aqui escrito a data do pagamento, eu vou deixar tudo aí na tela pra vocês verem. Dia 23 eu paguei, hoje, dia 28, a compra chegou até mim. Se eu não me engano, no código de rastreio, tava dando que a compra tava em São Paulo, quando isso aconteceu, tá? Inclusive, eu achei até engraçado, porque ele demorou mais de São Paulo pra minha casa do que da China, sei lá, de onde que sai, até São Paulo. Meio bizarro, mas tudo bem. E aí, o que que acontece? Eu fiz uma conta básica, sabe, gente? Quando eu fiz a compra e deu R$212, né, e alguns centavos, R$212,34, eu dividi esse preço pelas peças, pela quantidade de peças. Foram oito peças, como eu disse pra vocês. E aí, cada peça saiu, né, mais ou menos, uns R$26,54, o que é ótimo, né, gente? Comprar a peça plus size, do meu tamanho, né, segundo o site, nem sei ainda, e pagar R$26,54, R$27 por peça é muito barato. Só que agora, eu fiz essa conta somando o valor da taxa, somando os R$212 com os R$224 de taxa que eu paguei. E o total deu R$436,92. Isso dividindo pelo número de peças, cada peça me saiu a R$54,61, o que ainda é um valor baixo. Mas não dói o coração de saber que foi mais da metade pra taxa? Dói o coração, mas tudo bem, né? Ainda assim, é um valor que eu acho justo se as peças forem de qualidade. E é isso que a gente vai ver agora, Brasil. Eu tô com um pacote ali em cima da minha cama, vou pegar ele pra vocês, abrir uma por uma e já experimentar no corpo pra gente ver qual é que é. Então, cá está o meu pacote, ó, gente. É um pacote que realmente é bem grande. Eu já tinha recebido pacotes maiores, inclusive, confesso, mas tem muitos anos. Então, com certeza mudou a lei aí da Receita Federal, lei de taxação. Acontece, né, gente? Eu estava sujeita a isso e eu tinha consciência disso. Só não achei que ia ser tão caro. Eu vou abrir aqui agora, ó, gente. Tô rasgando mesmo, porque eu sou dessa. Primeiro, vamos ver se vieram todas as peças, né? Porque tem essa também, que pode ser que não tenha vindo tudo, né? Ó, vamos tirar aqui uma peça, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peças, gente. Então, graças a Deus, menos mal, veio tudo no meu pacote, né? O pacote tá aqui vazio agora. Não veio nenhum papel dentro, né? Enfim, é isso. E eu vou mostrar pra vocês peça por peça pela ordem que tá aparecendo aqui no pedido, gente. A primeira é uma saia de franjas, né? Casual, tamanho grande. Eles meio que dão uma... É porque o site é todo em inglês, mas aí na hora de traduzir não fica tudo certinho, sabe? É tipo um Google Tradutor mesmo. E a saia eu pedi no tamanho 3XL, ó. Ela é assim. O tecido é bem bonito, vem. Bom, vem meio fedendo, gente. Fedendo, tipo, guardado, sabe? Mas tudo bem, né? Eu sempre lavo peças quando chega, seja do Brasil, de onde for que eu comprar, eu sempre lavo antes de usar. E a saia tá aqui. Vou vestir aqui agora pra gente ver no corpo. Ela sozinha tava custando R$ 26,04, gente. Foi isso que eu paguei, gente. R$ 26,00 nessa saia. Só que com a taxa, né, vai dobrar aí um pouquinho o valor, mas tudo bem. É a vida. Vou provar. E graças a Deus, como vocês estão vendo aí, a saia me serviu perfeitamente, gente. Deu tudo certo. Ela ficou muito bonita no corpo. Ficou um pouquinho larguinha, mas é um larguinho que eu até gosto, sabe? O tecido dela não estica. Pra quem não sabe, eu visto o tamanho 50 e ficou ótima no meu corpo, sabe? Comportou bem. E eu achei o tecido dela bem bom. Então, ponto pra marca aí, na esquisito. Pelo menos uma peça deu certo. Vamos pra próxima. A próxima peça é esse short aqui, ó, gente. Eu acho que é esse mesmo que é o short. É isso mesmo. Que ele é um short marinho com cinto listrado casual. Short tamanho grande. Esse é o nome da peça. Mas, enfim. Ele custou no site R$31,71 sem a taxa. Eu tô falando todos os preços aqui, sem considerar a taxa que eu paguei. E foi no tamanho 3XL, gente. Ó, veio separadinho assim também. No tecido é bem, bem ruinzinho esse. Esse tecido não é bom não, gente. Mas é bonito, olha. Parece bonito, né? Agora eu quero ver no corpo. Assim, ele é meio transparente? Meio transparente. Mas nada demais. Eu tenho outras peças transparentes aqui em casa e que eu nem me importo. Caiu aqui uma faixa que põe na cintura dele. Mas, enfim, né, gente? Bora provar. E como vocês puderam ver, o short também me serviu, gente. Graças a Deus. Eu gostei muito dele. No site eu achei ele mais bonito do que no corpo, confesso. Porque como o tecido dele é bem sintético, na verdade, e meio armadinho, ele não fica tão com caimento bonitinho igual tá no cabide lá no site. Mas também tá bonitinho, tá bacana. Pelo preço, vale a pena, né, dentro desse sentido. E, enfim, é fofo, serviu. Tem passador pro cintinho que vem nele, né, pra amarrar na frente. Gostei. Agora a próxima peça é uma parte de cima, gente, que tá escrito aqui, que é cinza simples casual camisola de tamanho grande. Nada mais é do que um suéter, gente. Mas, assim, eles descreveram assim. Eu pedi no tamanho 2XL e o preço dele no dia que eu comprei era R$28,91. O que também é muito barato, né, gente. E cá está, ó, eu acho que é isso aqui mesmo. É isso aqui, ó. Tá vendo? É uma blusa, né, de congola alta, meio de tricôzinho. Um tricôzinho bem fininho, tá, gente? Não é um suéter tão pesadão e tals. E é mais encurtado também. Bora vestir e ver qual é que é. E cá está ele já vestido em mim, né, gente. Ele ficou ótimo no corpo. Eu acho que até agora foi uma das minhas peças favoritas. Porque ele ficou soltinho na medida certa, Mesmo sendo o tamanho menor do que as partes de baixo. A gola dele é alta, mas não é daquela que fica coladinha no pescoço. O que é bom também, né, pra não incomodar a gente ao longo do dia, sabe? Dar uma esquentadinha, mas nem tanto. A manga dele ficou muito longa pra mim. Mas nada que uma arregaçadinha básica e tal, Ou usando com jaqueta ou cortando, né, numa costureira. Não resolva, nada demais. O tecido dele não é tão grosso. Esquenta só o suficiente ali pra um outono mesmo. Ou pra na hora do inverno que não esteja aquele inverno muito rigoroso. Que é o que a gente passa aqui no Brasil, né? E enfim, gostei dele também. E eu tô realmente vestindo aqui pra vocês em tempo real, né? Cês tão vendo. A próxima peça, gente, tá escrito aqui que é Branco Color Block Listrado Desportivo Suéter Tamanho Grande Turiu Pão É um suéter também branco listrado Meio esportivo, né? Que eles tão descrevendo aqui. E também peguei no tamanho 2XL. O preço dele era R$28,91, ó. Esse já é mais grosso, gente. Veio até uma sedinha aqui no meio, não sei porquê. Esse já não parece suéter, tipo assim, ó. De lãzinha, sabe? Parece ser mais um moletom mais fino. Não é tão grosso quanto o moletom. Mas é bonito também. Bem gigantão, ó, gente. A modelagem desse parece bem grandona. Talvez eu teria que pegar até um número menor. Eu gosto de coisa grande, coisa larga. Mas enfim, fica aí a dica. Vou provar. Pronto, já estou aqui vestida com esse suéter, gente. Cês tão vendo aí no corpo. Ele ficou bem grandão no corpo. Eu confesso que gosto. Quem me acompanha aqui nos outros 400 vídeos que tem aqui no canal sobre moda plus size sabe que eu gosto de peças mais larguinhas. Põe com uma calça skinny, um tênis e tô pronta. Mas realmente ele ficou bem largo. Se você aí não gosta, não peça ou peça um tamanho menor. Ele... Ele... Essa parte dele de listra, gente, é tipo um veludinho. Ele é todo meio que esse tecido meio moletinho. Sabe? Um moletom mais fino. Mas essa parte da frente é de veludinho. E eu gostei muito. Achei ele muito bonito também. É uma peça que eu vou conseguir usar no meu dia a dia graças ao bom Deus, né, gente? Gente, eu tô rezando pra tudo dar certo. Porque cês já viram, né? Que a pessoa pagou. Foi caro com a taxa, com tudo, né? Então eu tô torcendo pra tudo dar certo mesmo. A próxima peça é um suéter cropped, gente. Que eles descreveram como casual, camuflagem, multicolorido, camisola de tamanho extra. Gente, os nomes só pioram, né? Esse eu pedi no tamanho 3XL, porque ele não parecia tão grandão. E ele é cropped, gente. Então eu queria ele mais soltinho. E ele me custou R$22,35 sem a taxa, né? Sozinho, quando eu comprei no site. Bora abrir aqui pra ver o que é, ó. Tudo embalado separado, né? Ai, foi bom ter pedido o tamanho maior, gente. Pra ficar bem soltinho, ó. Ele fica assim, tá vendo? Ele é bem grandão. Gente, pra você saber o tamanho que você vai pedir, é só seguir a tabela de medidas do site, de qualquer site que você entrar na sua vida. Entra na tabela de medidas, confere se tá em centímetro, pelo amor de Deus. Se mede e vê qual que vai dar certo em você. Não vai na sorte, não, tá? E ele é assim, ó. Ele é um tricô, é mais pesado do que todas as outras peças que eu peguei. De manga longa e é bem cropped. Agora vamos ver no corpo. Pronto, gente. Vesti aqui o meu suéter cropped, gente. Eu gostei muito da forma como ele ficou no corpo. Ele tá fedendo bastante, viu? Tá fedendo bem essa peça. Essa eu vou ter que lavar, sim, com certeza. E a manga dele não é tão comprida quanto parece no site. Eu não sei se é porque eu sou mais alta também do que a modelo. Mas vendo as medidas, eu não achei que fosse ficar dessa forma, mas também não é um problema. Pra mim, o problema maior dele é que quando eu levanto os braços, ele sobe todo e aí aparece o sutiã. Então, com esse suéter, pra eu conseguir usar, eu vou colocar um topzinho por baixo. Porque se aparecer, não tem muito problema. Quando eu gesticular, quando eu me mexer e tal, não tem tanto problema. É, mas no mais, né, por ser R$22,35, acho que vale a pena, né, gente? Só não valeu tanto por causa da taxa, que aí encareceu ele mais. Mas tudo bem, né, gente? Roços do ofício é uma peça bonita e é uma peça de qualidade. A próxima peça é uma saia, gente. Que no site ela tá descrita como multicolorido, zíper, pala, de galo, casual, saia de tamanho grande. Eu pedi no tamanho 4XL, que era o que, de acordo com a tabela de medidas, me serve. E ela foi R$26,04 sem a taxa, ó. Ela é assim. No site ela parece ser um tecido encorpado, mas não é não, viu, gente? É um tecido bem malinho, fina, ó, bem fininho. Tipo um linho, mas bem de má qualidade. Não é tão boa qualidade, não. E ela é assim. Vamos ver aí como é que fica no corpo. Beleza, temos aqui uma peça que eu não gostei, gente. Tô experimentando aí a saia pra vocês verem. No site ela parece que fica mais armadinha e parece que fica acima do joelho. Mas claramente ela não fica, né, gente? Eu coloquei ela no lugar mais alto que eu conseguiria no meu corpo pra ainda continuar uma saia, né? E não um vestido, tomara que caia. E mesmo assim ela ficou bem em cima do joelho, bem mariamijona, sabe? Que não era o que é a proposta dela, sabe? Não é a proposta dela ser uma saia midi, então não faz sentido. E, enfim, não gostei muito do tecido também. Achei bem podrinho. No site ela tava R$ 26,04, sem taxa, fora a taxa, né, que eu paguei. E, assim, sinceramente, não gostei. Não compraria essa peça. A próxima peça, gente, é uma regatinha de animal print que veio aqui na embaladinha também. E ela tá sendo descrita como multicolorido animal festa regatas plus size do tamanho 3XL. E, gente, o tecido dela é bem do sintético também. O que pra mim não importa por questão de regatinha, porque fica, né, confortável. Mas mesmo assim, né, gente, é bem sintético. A alça dela regula, ótimo ponto pra ela. Porque, né, aí a gente consegue colocar do tamanho certinho pra comportar nosso busto e tal. Como eu disse, eu pedi do tamanho 3XL e ela foi R$ 22,27 sem taxa. Bora provar. E com a regatinha, o resultado foi esse aí no corpo que vocês estão vendo, gente. Ela ficou soltinha no corpo. Ah, não é nem a melhor peça do mundo, nem a pior, sabe, gente? É, eu tô usando ela sem sutiã, assim, como eu uso quase tudo meu de alcinha e não ficou marcando, então não dá pra usar sem sutiã. Ou com sutiã tomada que caia, né, enfim. Enfim, ficou bonitinha no corpo, mas também não é nada de extraordinário. Por R$ 22,27, que foi o que ela custou reais, né, tá valendo a pena. Mas com a taxa eu já não sei se valeria a pena, sabe? Fico meio assim, não sei vocês, mas fico meio na dúvida. E vocês? E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui uma blusa de manga longa, gente. E ela tá descrita como preto, escalope, manta casual, blusas de tamanho grande. É isso aí, Brasil, ó. Tamanho 3XL também. R$ 22,27, mesmo preço dessa aqui. E parece que é o mesmo tecido também, gente. É também um tecido sintético. Não, é diferente de tecido, mas também é sintético. E ela é assim, ó. Manga longa. Ela é mais reta no corpo, não é tão batinha, aparentemente, né? Quero ver, vou provar. Como vocês puderam ver aí, a blusa também me serviu super bem, gente. Ficou ótima no corpo. O tecido dela é bem sintético, então se você é uma pessoa calorenta ou mora numa cidade muito quente, não recomendo ela pra você. Agora, se você mora em cidade bem fria ou sente frio, né? É friorenta, vale a pena apostar, porque ela vai te deixar ali aquecida durante o outono e inverno. O acabamento dela da manga, da barra, enfim, é todo assim, parece nuvenzinha, sabe? Quando a gente desenha quando é criança. E é isso, por R$22,27 eu acho que vale a pena. Com a taxa eu não sei, mas por esse preço eu achei que valeu a pena. Pra vocês verem aqui, gente, ó, a descrição eu não criei da minha cabeça, não. Essas foram as descrições reais das peças que eu comprei, ó. Branco color block listrado. Casual camuflagem. Muito louco era essa tradução que eles fazem, adoro. Quando eu postei no Instagram falando sobre a minha compra, que eu tinha sido taxada, eu recebi várias mensagens de seguidoras, várias, 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 falando que já tinham boas experiências com a marca e experiências péssimas com a marca. A maior parte foram experiências ruins, e é por isso que eu tô deixando aí pra vocês. Pode pausar aí o vídeo pra poder ler cada uma, pra você tirar suas conclusões. Sinceramente, gente, eu acho que no Brasil a gente tem muita marca bacana, fazendo um bom trabalho e com preço justo. Aqui no canal, se você não conhece, tá conhecendo através desse vídeo, eu mostro muitas lojas de departamento que vendem peças plus size, muito em conta. Lojas online que entregam pra todo o Brasil, todo o Brasil mesmo. Com uma semana e dez dias, a peça tá na sua casa e é perfeita. E se você precisa trocar, você vai e manda de volta tranquilo. E a primeira troca é gratuita. Então, assim, sinceramente, com todo esse recurso que a gente tem no Brasil, eu não sei se eu recorreria novamente a comprar fora, sabendo de uma taxa tão alta quanto essa. Porque eu fico pensando, e se eu precisasse trocar alguma das peças? Aí eu vou mandar pra lá, na hora que eles me mandarem de volta, eu vou ser taxada de novo? Ou na hora que eu mandar, como é que vai funcionar isso? Eu tenho as minhas dúvidas, os meus questionamentos quanto a isso, pra ver se vale a pena ou não. E eu também recebi um depoimento da Laila, que também é blogueira, né, lá do Espírito Santo, plus size, e a compra dela nunca chegou, assim como de algumas seguidoras que eu botei pra vocês, né? E eu vou deixar aí o depoimento dela, ó. Bom, minha experiência infeliz foi a seguinte. Eu decidi comprar umas roupas pra poder produzir conteúdo também, ver qual que era do site, dar uma dica bacana. E aí, quando eu comprei, é... As peças foram taxadas, pelo que parece, eu teria que pagar uma taxa de 15 reais. O detalhe é que eu não recebi nenhuma notificação que eu teria que pagar essa taxa. Então, aí eu me desliguei, sou uma esquecida mesmo, acabei deixando passar, isso foi um erro meu. Mas o que acontece é que as peças voltaram pra lá. Quando as peças voltaram, o que que eu fiz? Eu fui pro site pra poder pedir uma solicitação, de que elas fossem enviadas de novo, e aí eu acompanharia. Ou então, que eu tivesse um reembolso. E aí que tá o problema. Eu não consegui nenhuma coisa nem outra até hoje. Tá tudo agarrado. Estão falando que eu vou ter o reembolso, mas nada do meu reembolso aparecer. Então, eu perdi dinheiro, gente. Eu não recomendo mesmo. Pois é, gente. Depois desse depoimento da Laila, de outros depoimentos que eu recebi, que eu postei aqui alguns pra vocês que me liberaram postar, eu não tenho nem as caras de virar aqui e falar gente, comprem nessa loja, ela é incrível, produtos de qualidade, preço bom. Porque, cara, mesmo vão ignorar que eu fui taxada. Porque realmente foi sorte ou azar. Enfim, tem gente que não é taxada. Mas vamos pegar pelo trampo, sabe? De você comprar, esperar mais de um mês sua compra chegar. Às vezes você vai ser taxada em uma taxa alta. E vai que nem te serve. Ou vai que a peça não funciona pra você. Ou vai que você achou que era um tecido e não era. Sabe, eu acho que hoje em dia no Brasil a gente tem muita loja online bacana. Aqui no canal eu já indiquei várias pra vocês. E que entregam pra você com uma praticidade muito maior. Se você precisa trocar, vai ser muito mais simples. Então, assim, sinceramente, eu não tenho as caras de virar pra vocês e falarem vale a pena comprar, porque não sei se vai. Agora, se você aí quiser correr o risco, ou se você quer ver outras peças que tenham lá disponíveis, é claro que eu vou deixar o link dela aqui no box de informação, tá? Vou deixar tudo certinho pra vocês pra não ter nenhum problema, nenhuma dúvida. Eu não sei se todas essas peças estão no ar ainda, mas as que tiverem eu também vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, como eu sempre faço. E vou aproveitar e vou fazer uma listinha de lojas online brasileiras que eu confio, que eu já comprei, que eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre e que vendem moda plus size pra vocês conferirem. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deve ter ficado meio longo, né? Eu peço desculpas, mas espero que tenha ajudado você. Me conta aqui nos comentários se você já comprou nessa loja, como que foi sua experiência. Por favor, compartilha aí com a gente, porque esse vídeo é pra ser um vídeo colaborativo também. Me fala se foi boa a sua experiência ou se não foi. Bora papiar, que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo! Tchau, tchau!